Jovens insatisfeitos, gritos por todo canto, polícia atada até os dentes, reclamações. Este é o clima que se viveu entre o Partido Humanista e a Casa CIE, que por acaso são vizinhos no Lubango. Manifestantes contestam incumprimento de promessas, delegados de lista a quem foram prometidos 35 mil quanzas de pagamento, mas até o momento, no Partido Humanista, apenas 10 mil quanzas foram entregues. O clima que se vive cá no Partido PH é que eles disseram que haviam de dar 20, abaixo de 20 não, e nem acima dos 35. Isso que pode ser 20 mil ou 35 mil quanzas. Mas o que vivemos hoje, eles deram nos 10 mil quanzas e os 10 mil quanzas... Nem é 50%. Nem é o 50% dos valores, então nos sentimos injustiçados com essa situação. 10 mil quanzas a cada pessoa, não é nada. Agradiram nossos colegas, um dos senhores mais velhos de idade, com 60 ou 70 anos, foi atropelado aqui numa mota. Graças a Onita é que nos deu comida, alimentação e água. Ou seja, foram alimentados por outro partido. Por outro partido, não por o partido da Bela Malaquia. Ainda mais, Flor Catarina Malaquias. A mãe chegou, a fome acabou. A mãe chegou, a fome continuou. Calena 1 do Júnior, lá do Jornal Almeida, e lá no Jornal Almeida, lá tem muitos bandidos. E onde já terminamos, lá para as 21 horas. E aqui eles falaram porque não, quem trazer é alta, e vão ter que lhe dar dinheiro à mesma hora. E quando nós perguntamos, quando nós quiseramos ganhar, eles não nos explicaram nada. E quando chegamos aqui, eu onde cheguei aqui, quando saí aqui, zero hora, onde toda hora o marido está, toda hora me ligarem. Nem água, nem soma bolacha. Graças a Deus, o partido que encontramos lá da Onita, é que nos deram de comer, que vieram com a comida deles, que nos deram de comer. Estamos a chegar aqui, porque não, tem aqui que nos darem 10 mil e quanzas. Amor, vocês já imaginam, eu tenho também filho, tenho casa. 10 mil e quanzas, eu ia fazer qualquer coisa com 10 mil e quanzas. Dois dias, eu tinha que dormir fora, cinco dias, dois dias fora, com frio e fome. Estamos a chegar aqui, porque é 2 mil, nem água, moço, nem um bidô de água só para beber. Isso não é verdade, estamos a chegar aqui, porque é 10 mil, eu também tenho filho para sustentar, e 10 mil eu vou fazer com ele o quê? Nada. Já na Casa CE, nem um único quanzas foi entregue aos delegados de lista, que se juntaram às portas do Partido Humanista e da Casa CE, para manifestarem contra a injustiça. Não viram que vão nos dar o dinheiro, não nos deram o dinheiro. A partir das nove horas, informaram-nos que estamos a esperar o secretário-geral, nove horas. Nós, então, nós aguardamos, desde as nove até as treze, a informação já é a mesma. O secretário-provincial vem, o secretário-provincial vem, até agora nada. Dinheiro que era para nos pagar, deram um boda muito grande ontem. Deram festa? Deram festa ontem. Festa! Deram festa? O secretário com o meu dinheiro, ele fugiu. Ontem a Humanista também já está a dar dinheiro partido do que agora, a Casa CE não vai dar dinheiro. Isso não vai existir, nós vamos estragar tudo. Ele foi permitido para hoje. Não falaram, 35 mil quantas, sem alimentação, nós concordamos. O táxi é nosso, tudo é nosso, o táxico. Fomos gastar o táxico, gastar muita coisa. Vocês trabalharam como delegados de lista? Sim! E nesse caso a polícia não está valendo nada, tipo todos foram pagos, todos são falsos. Como é que a polícia entra, tira o secretário e aquele outro todo, estimula a talibater? Mas ele, aquele está consciente que o nosso dinheiro já está na mão dele, ele está a falar. Eu avisei, para não comer a parte do dinheiro da população. Ouvidas as declarações dos manifestantes, procuramos assim entrar em contato com a direção dos dois partidos. Infelizmente, dada a tensão que se registava de fronte à Casa CE, não foi possível falar com nenhum dos militantes ou dirigentes do partido da bandeira amarela. De outro lado, foi sim possível conversar com um dos dirigentes do partido dirigido por Bela Malaquias. Estamos dentro das instalações do Partido Humanista e vamos, neste momento, aproveitar e conversar com a senhora Psyde Kalei, ele que é candidato a deputado pelo Partido Humanista. Bom dia! Bom dia, sim! Bem, sobre o valor, colhemos algumas informações do lado de fora. Foi prometido um valor até 35 mil quanzas, mas a remissão está no valor de 10 mil quanzas. O Partido Humanista não tem informação de 30 mil quanzas. Os delegados de lista estão confundindo uma situação. Tem delegado de lista do Partido Humanista e tem delegado de lista da CNE. O Partido Humanista estabeleceu em pagar 10 mil quanzas. Agora, a CNE tem outro valor para pagar seus delegados de lista. E essa informação foi avançada desde o princípio? Sim, foi avançada. Mas, só que alguns não se preocuparam muito em saber acerca do valor. Então, se preocuparam em trabalhar, em pensar que o valor que a CNE vai pagar seus delegados de lista é o valor que vão pagar o Partido Humanista. Era incontornável a onda de insatisfação entre jovens manifestantes. Num caso específico, este militante da Casa CE precisou ser escoltado pela polícia para que não fosse agredido pelos manifestantes. No final das contas, o jovem teve de abandonar o espaço acompanhado pela Polícia Nacional. Numa altura em que aumentava a tensão, a polícia lançou bombas de gás para dispersar os manifestantes. Este jovem foi atingido por parte do produto lacrimogênio. Ele só pegou, atirou na mais velha. Eu enfrento a mais velha, bato aqui. Ela já, tá aqui, tá aqui. Outra aqui, na mais velha. Se eu não, se eu não, se eu não, não ia puxar ele, não ia puxar, ia matar a mais velha. Isso foi lançado. Não me entendi? É bomba, é bomba. É uma bomba, aleijou ele. Eu nunca almocei cá na Amazon, eu almocei cá na dor de mamãe, não posso almoçar cá. Eu quero saber o que a polícia tem trabalhado. A camisa queimou, eu peguei naquela bomba, eu atirei assim. A camisa queimou, bateu no vidro. E quando é que é mais velho, está aqui. Mas foi lançado para dispersar os manifestantes ou para um outro efeito? Para os que fugirem, para os que eles fugirem. Já não ficou ninguém dentro, todo mundo saiu. Fugiram, mas atirou nele. Atirou nele, atirou. Era suposto que atiram. Quando os policiais nos abandonaram, nós decidimos entrar dentro da sede, eles todos estavam aí. Assim que nós viemos para nós podermos entrar, eles vieram logo que chegaram as pessoas dentro, atiraram a bomba e houve pessoas que queriam se atirar de lá em cima para baixo. Nós até falamos que não é necessário vocês se atirarem, permanecem só aí. Essa bomba foi atirada lá em cima? Foi atirada aqui na escada, na porta. Inclusive, o vidro partiu, o vidro partiu e foi aleijada o senhor e o marvão. E a mamãe mais velha foi no hospital, uma idosa. Porque ela também é uma delegada de lista, assim. Não me dói, não me dói. O que me dói é a conta que passei ontem. Eu perdi o telefone ontem, devido andar a perder, deixa a volta até aqui, na mídia, andar a pé. O telefone é uma pasta, vou comer, perdeu. Eu não conheço no mato onde me enviaram, mas eu gastei, parece... No modelo de táxi, eu gastei 17 de pau. É verdade. Do mundo na mata. Do mundo na mata. Do mundo na mata. O táxi foi, nós saímos de casa quando era quatro horas. Quatro horas, nós chegamos lá sem almoço, sem água, sem nada. Eu calhei no toco, calhei no toco. Me falaram, vai dia antes. No toco, a mãe que eu sou viva. Querem me dar dinheiro para apanhar um táxi. Me mentiram, vão vir me buscar. Fiquei na estrada. Fica aqui os relatos dos manifestantes insatisfeitos com as promessas lançadas pelo partido Casa CE. Nós ficamos por aqui, a fotografia que nos resta é essa. Os manifestantes acusam a polícia de colaborar com o partido Casa CE. É esse o relato, é essa fotografia que nos fica aqui do partido Casa CE por incumprimento de promessas. A fotografia que nos fica aqui do partido Casa CE. A fotografia que nos fica aqui do partido Casa CE. Amém.